Calma, 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 vai pessoal, acertou o encrenca aqui, ó a vara botocando, vai quebrar, vai quebrar, calma, calma, sai da pedra pessoal, sai da pedra aqui, só eu tô com o peixe aqui, hein, a varinha de bambu. Fala galera, aprendiz da pesca, iniciando mais um vídeo pro canal, galera, pescaria hoje diferenciada, pescaria, ó, nos corais hoje aqui, vim com sapato pra ficar calçado, vai ser uma pescaria de varinha de mão, vou ser breve aqui na abertura do vídeo, tá chovendo pra caramba, mas é isso aí pessoal, vou dar uma explorada aí hoje, ver o que que sai pra vocês aí, ó, varinha de bambu, hein, varinha de bambu, Então, a moda aí, sagrilo, pesca, fiada, meu brother, vamos que vamos, acompanha o vídeo aí, hein, não esquece não, já deixa o seu like, já assiste o vídeo até o final, acompanha aí. Tá usando aqui, ó, linha multifilamento 037, linha multifilamento 037, chumbim de correr, distorcedor, vou usar o nylon 040, é, creio eu que pode dar certo, pode não dar, né, mas vamos ficar na expectativa aí de tirar um peixinho legal pra vocês. Lembrando que isso aqui é novo pra mim, hein, gente, qualquer sugestão aí, acompanha os caras feras aí na internet, que os caras dão aula fazendo esse tipo de pescaria, e hoje, como tá ventando, chovendo muito, Então, falei, vou fazer essa pescaria que dá, de arremesso hoje, não daria de jeito, o mar tá de ressaca demais, mas vai dar tudo certo, ó, anzolzinho 10, super marusei. Tô usando o 10, porque já tem o costume, tá, pessoal? Sem enrolação, já empatei o anzol aqui agora, mais ou menos aqui uns, sei lá, uns 50 centímetros de linha, chuva e vento tá tendo, mas acompanha aí que vou tentar tirar os peixinhos aí pra vocês, Aventura diferente, coisa nova pro canal, e se der certo, fazer mais vezes, né, mas vamos que vamos, pessoal, tudo no esquema aqui, já vou voltar pra vocês aí, botando linha na água. Tá batendo, hein? Aí, aí, pessoal, aí, pessoal, ô, que é isso? Ah, garoto! Aí, ó, caraca, bicho! Olha, caraca, já tá dando resultado, pessoal, olha isso, sarguinho de berço, gente. Vou só tirar o anzol aqui rapidinho, liberar, ó. Vem, rapaz, olha aí, pessoal, que coisinha linda, olha, já saiu o resultado, hein? Vou levar ele pra água lá, ó, vamos pra mais aí, hein? Top! Mudar de lugar aqui, porque vamos ver se sai alguma coisa. Tá difícil ali, só agarrou, saiu o sarguinho aí, como vocês viram, mas vamos trocar de ponta, tá cedo ainda, a maré tá baixo, na hora da volta eu paro ali, com a maré mais cheia. Tá ventando muito, não tá chovendo tanto, mas vamos ver o que que sai aí. Já volto pra vocês, hein? Tá, vamos nós de novo, hein, ó. Tomando muito cuidado, tô calçado. Escorregando pra caramba. Ó. Aqui onde eu já tô pisando, no limbo. Caraca. Agora tem que só ficar esperto com a onda. Pessoal, pessoal, tô com o peixe bom aqui, pessoal. Opa. Olha lá, pessoal. Olha lá, pessoal. Uhul. Vem, garoto. Olha aí. Olha o tamanho disso, meu Deus, a câmera até virou. Ai, ai. Cadê o peixe? Aqui, pessoal, ó. Vou sair daqui, meu Deus, tá escorregando. Não, vou perder. Olha o tamanho desse peixe. Ui, cuidado. Meu Deus, calma. Só aqui é muito arriscado. Acho que eu vou perder esse peixe. Tá aqui, devagarinho. Uma mão filmando, a outra pra tirar. Olha isso, cara. Uhul. É, meu Deus do céu. Olha o tamanho, meu Deus. Tá vindo água. Tá vindo água. Sai daqui. Brigando, brigando. Ai, meu Deus. Prazer pra cá. Nossa, muito frigoso. Rapaz, que briguinha gostosa. Ó. Ai. Ah, garoto. Aí, ó. Aí, pessoal, ó. O famoso. O famoso. Ei, rapaz, tá difícil a pescaria hoje. Aí, ó. Já até soltou, ó. Pampingalhudo, pessoal, ó. Muito pequenininho. Vai pra vida. Olha como é que vai, ó. 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 Deus abençoe que cresça. É, pessoal. Muita chuva, hein. Mas vamos que vamos. Ó a barabu tocando. Vai quebrar. Vai quebrar. Calma, peixe. Calma. Sai da pedra, pessoal. Sai da pedra aqui. Só tô com o peixe aqui, hein. A varinha de bambu. Eita. Vai quebrar. Vai quebrar. Calma, calma. Será que que é? Eita. Eita. Subiu. Rapaz. Tá vindo ali, hein. Eita. Vai quebrar. A vara tá arremendada. Aí, ó. Subiu. Subiu, não. Caraca. Bixa. Olha lá. Ui, garoto. Aí, pessoal. Na varinha de bambu. Como é que dobra? Mas ele não desiste, não, hein. Ó. Calma. Solta, não. Olha o tamanho. Olha o tamanho. Meu Deus do céu. Ah, papai do céu. Eita. Ah. Aí, pessoal. Aí, ó. Na varinha de bambu. Que pescaria top. Ó, a sepa do bambu. Caraca, bicho. Esse aqui, ó. Varinha tá remendada aí, ó. Aí, pessoal. Tá remendada. O bichinho dobrou aqui, hein. Vai aguentar, porque eu vou tirar mais. Tô em cima dessa pedra ali, aproveitando o espumeiro. Rapaz. Olha lá. É, pessoal. Esse deu um cansaço, hein. Rapaz, que sepa de pampo. Brigador. Ó. Ficou até a areninha, ó. Sepa de pampo. Brigador. Vamos que vamos, pessoal. Vamos que vamos. Vai sair mais aí, hein. Olha lá. Ó a varinha. Uh. É, não é replay não, hein. Caraca. Sobe aí, garoto. Olha, olha, olha. Olha lá. Olha o tamanho, bicho. Rapaz. Que que é isso, meu Deus do céu. Que que é isso? Olha o tamanho da encrenca. É, pessoal. Se sair só desse tamanho aqui, vai dar uma moqueca, hein. Olha a sepa. Olha, soltou o ozol, ó. Aí, pessoal. Mais uma sepa de um pampo. Ó. Mais um pampo aqui. Tamanho disso. Vamos botar junto pro outro, que o balde tá longe. Aí, ó. Não é replay não, ó. Dois aí. Rapaz, que pescaria. Top demais. Difícil, hein. Quase cair ali, ó. Quase. Mas vamos pra mais aí. Vamos pra mais, hein. Quase cair. Mas vamos pra mais, ó. Chovendo com força. Ventando muito. Ventando muito, mas... Tamo aí, tamo aí. Vamos lá. Vamos lá. E aí, meu Deus do céu. Aí, pessoal. Aí, ó. Que briga. Que batida. Que batida, ó. Que batida. Eu mostrei pra vocês aí, ó. Acabou de bater. Rapaz, que bicho violento. Acompanha aí, hein. Pessoal, engatei um bicho aqui, hein, pessoal. Rapaz. Devagar. Esse... Eita. Calma, varinha. Eita. Bora, garoto. Olha, olha. Calma, calma. Olha o tamanho do pampo, pessoal. Meu Deus. Olha o tamanho do pampo. Ó, ó, varinha. Olha como é que ele para na onda. Olha isso. Corre. Corre. Ai, volta. Ai, ai, ai. Meu pai amado. Esse é grande, hein. Meu papai. Ei, rapaz. Que pescaria. Meus amigos. É, pessoal. Esse aqui é grande, hein. Ei, rapaz. O rabarinho não vai aguentar, não. Então, se continuar assim, vou... Tô aqui tremendo, pessoal. Tô aqui tremendo. Vou tentar mais aí. Vou tentar mais. Esse aqui é grande. Ai, meu Deus do céu. Acompanha aí, pessoal. Acompanha aí. É, mais uma vez eu quero agradecer vocês que acompanharam esse vídeo até aqui. Pessoal, hoje, vou falar para vocês, hein. Cheguei agora de manhã do trabalho. Vim cá tentar gravar esse vídeo aqui. Muita chuva. Muito vento. Mas, graças a Deus, o papai do céu abençoou. E a gente conseguiu fazer boas capturas aí. Vou deixar para vocês nesse vídeozão aí. Pessoal, quero pedir desculpa àqueles que às vezes acham que eu falo muito nos vídeos. Mas é porque o intuito do canal, pessoal, é ajudar aqueles que não têm o conhecimento, entendeu? Eu entendo que muita gente sabe o que eu passo aqui no vídeo, sabe dar um nó, sabe empatar um anzol. Mas, pessoal, tem gente que está começando agora. Tem gente que vai pescar e não pega nenhum peixinho, fica frustrado, compra aquele monte de material. E faz o quê? Vende o material, desiste. Pescar é uma coisa tão boa. Quero agradecer a todos vocês aí de coração. E hoje foi um dia muito abençoado por Deus. Estou cansado. Vocês viram ali que não é fácil. Mas é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Vocês que vão acompanhar até aqui. Um abraço. Fiquem todos com Deus. Fui! E aí, rapaz. Estou escapando aqui, ó. Aí, pessoal, ó. Graças a Deus. Ó. Olha isso. E aí, rapaz.